Somos EduPiscinas.com Estamos no Valqueiro, Rio de Janeiro Estamos iniciando uma reforma na piscina de fibra de vidro Vamos pintar essa piscina, deixar ela prontinha como de fábrica Com garantia de dois anos E essa piscina está esbranquiçada pela ação do cloro Como vocês podem ver, está verde Ela está sem uso há um bom tempo E está esbranquiçada pela ação do cloro Mas encontramos aqui algo muito bacana Porque na hora que foi instalar a piscina O cliente deixou um dreno pronto E esse dreno vai nos ajudar a fazer a reforma da piscina Sem maiores complicações Essa piscina vai ficar nova, com garantia E o cliente vai ficar satisfeito nos indicando Assim como todos os clientes têm feito conosco Somos EduPiscinas.com Telefone 21998797533 Veja agora como a piscina ficou depois de pronta Oi! É, mas isso aí não é bem É oiro É oiro É oiro Esse, esse é oiro Obrigado.